DJ Glennon 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 De Mercedes GLB Fazendo acontecer Apertando play Pelas ruas de SP Deus sabe nos meus truta Hoje é festa a cacho tudo Revoadinha maluca Acaba no carro Ela me pede Pandora Tiffany, Louis Essa preta é mó gostosa Já viveu em Paris Em Madrid Em Paris Em Madrid O moleque é louco, enjoado Criminoso da favela Mas acima dos cavalos Boba no coração dela Hoje tem baile Vou daquele jeito Crocodilo de costume Mordendo meu peso Brinde a vida que já foi sofrida Sorriso no rosto e bota buzima Já cortei de bike Hoje eu vou de nave Na dificuldade Várias vidas vazou E aquela bandida Aquela bandida que um dia me negou Olhou pra mim Viu que a viuda mudou Acorda no peito De ouro mais que isso Aloupa na face Pé com disfarçado Hoje eu to bonito Nos trajes de bandit Só placa de raca Chique e elegante Fim da favela Mas isso não me fez Pior que ninguém Sou de quebrada Sacre numa maçã No condomínio com a G100 Nos trajes de bandit No posto vulgarê Ela vem de Marte Passa etapos criar Pra agradar o paladar Roia ou Reneste Gosta de viajar Seu hobby é curtir Independente Não quer compromisso com ninguém Não tá carete Tá vivendo a vida feliz e bem Sem pensar no amanhã Longe de toda Negatividade D.J. Glenn 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 Obrigado.